E bom rapaziada, durante a Guerra dos Maiorais, Kaido das 100 Feras estava indo em direção a Marenford para pegar o Bar Branks prevenido e acabar de uma vez com ele. No entanto, Shanks, o ruivo, chegou perante a fera para interceptá-lo e impedir que ele fosse até a guerra. Mas, afinal de contas, será que o Shanks parou Kaido na porrada sincera? Eu digo para vocês que não. É muito provável que o ruivo tenha revelado para o Kaido que Luffy era o Joy Boy da nova era. Por isso, Shanks assegurou que o Chapéu de Palha ficaria vivo para que um dia ele pudesse enfrentar Kaido no mano a mano. E aí, o Rei das Feras conquistaria seu maior sonho de morrer pelas mãos de Joy Boy. Então, se você é fã do canal e já curtiu o tema desse vídeo, deixa o like aí logo de início que é bem importante, depois se inscreve, até o sininho. E vem comigo! E bom, no mundo de One Piece, a verdade sobre a história do mundo aparenta estar guardada apenas pelos homens que ocupam o topo do governo mundial. No entanto, algumas pessoas aparentam saber sobre a verdade desse mundo e sobre os principais seres que viveram no passado. E entre essas pessoas, Shanks e Kaido tomam a dianteira por ser um dos homens que conhece um pouco da história de One Piece, pois ambos aparentam conhecer um dos protagonistas do século perdido, que no caso, é o Joy Boy. Em relação ao Kaido, ele sempre procurou por esse homem, pois como visto nos flashbacks do mangá, Kaido e King por muitas vezes estavam debatendo sobre quem poderia ser o Joy Boy. No caso de Shanks, ele aparenta conhecer algum segredo desse mundo por saber da verdade por atrás da Gomu Gomu no Mi, que era a fruta utilizada por Joy Boy no século perdido. Portanto, antes da Guerra de Marineford acontecer, Shanks foi em direção ao Barra Branca para pedir que ele ordenasse que Ace não fosse atrás do Barra Negra, pois ele certamente seria derrotado e ocasionaria uma guerra enorme. E como previsto pelo Ruivo, isso realmente aconteceu. Machal de Teach derrotou Ace e entregou ele para a Marinha e uma guerra passou a ser travada devido a socorrido. Por aí, nós já conseguimos entender qual era o propósito de Shanks. Ele, por algum motivo, queria impedir que uma grande guerra não viesse acontecer entre a Marinha e os Piratas do Barra Branca. Afinal, no momento em que Shanks chegou em Marineford, seu objetivo não era entrar na batalha, mas sim acabar com toda aquela guerra que estava sendo travada. Então, a partir do momento em que Shanks ficou sabendo que Kaido estava indo em direção a Marinha e Ford, ele rapidamente foi em direção aos Piratas Feras para impedir que eles causassem mais destruição nessa batalha. Muitos acreditam que durante esse embate, tanto os Piratas Ruivos como os Piratas Feras entraram numa porradaria sem precedentes. Mas galera, é muito improvável que isso tenha acontecido, pois quando Shanks chegou lá em Marineford, ele e toda a sua tripulação estavam totalmente intactos. Nenhum deles estavam demonstrando feridas ou algum cansaço. E pessoal, a gente sabe que os Ruivos são uma das tripulações mais poderosas do mundo, mas mesmo assim, é quase impossível sair de uma batalha contra Kaido e seus comandantes sem nem mesmo se ferir. Por esse motivo, eu acredito que os Ruivos impediram Kaido e sua tripulação de seguir até Marineford sem nem sequer erguer suas espadas. Dessa vez, eles usaram o poder da palavra. É possível que Shanks soubesse do verdadeiro sonho de Kaido e tenha dito para ele não ir até Marineford. O Joy Boy dessa nova era poderia reviver no corpo de Monkey de Luffy. Um jovem garoto queria tomar a dianteira nessa guerra. E se caso a Feral fosse até Marineford para confrontar o Barra Branca, ele acabaria ajudando a Marine nessa batalha e as chances de Luffy morrer no confronto seriam muito maiores. Sendo assim, Kaido acreditou nas palavras de Shanks e voltou ao Pais do Ano para aguardar o dia em que Luffy se tornasse mais forte e fosse à procura dele. E durante o arco do Pais do Ano, foi possível notar que em vários momentos, Kaido encarava Luffy como seu alvo principal. E uma prova de que ele acreditava que Luffy poderia ser o Joy Boy foi assim que ele derrotou o Chapéu de Palha na caveira de Onigashima, onde ele se lamentou dizendo que no final, Luffy não era o Joy Boy. No entanto, Monkey de Luffy deu a volta por cima, despertou os poderes de sua fruta e conseguiu acabar com todo o domínio dos Piratas Feras, fazendo com que Kaido realizasse o maior desejo de ser derrotado pelas Monkey Boy.